Olá, meu nome é Alisson, eu sou de Tupan, sou deficiente visual, tenho um problema visual chamado retinose pigmentar e tenho cegueira parcial. Eu estou aqui para falar de um projeto do qual eu faço parte, que chama O Olhar é o Sentir com as Mãos. Esse projeto é um projeto que as meninas ali do Museu Índia Vanuí, que é localizado em Tupan, tem para com os deficientes visuais, onde a gente aprende muitas coisas e adquire conhecimento e também é um projeto que faz com que a gente aprimore outros sentidos, como o tato, a audição e o olfato. Esse projeto, ele ajuda bastante a gente, como eu já tinha dito, e eu gosto muito de participar, assim como os meus amigos também. E recentemente a gente teve algumas aulas e algumas palestras sobre alguns países, costumes, história e tudo mais. E foi passado para a gente alguns objetos que o pessoal de cada país ele usa, a história deles e tudo mais. E é muito gratificante participar desse projeto, tem me ajudado muito com relação a conhecimento, com relação a coordenação, com relação a percepção das coisas, né? Não depender muito da visão. Procurar outros meios para a gente conseguir aprender as coisas, né? Sentir as coisas, né? Como título do projeto, né? O olhar é o sentir com as mãos, então visa muito o tato, né? A gente aprende muitas coisas através do tato, como braile, ver objetos, teve a parte também de artesanato, né? Onde a gente confeccionou várias coisas, né? Alguns chinelos, fez algumas coisas bem legais e a gente pôde aprender muito. E o que eu tinha para falar sobre esse projeto é isso. Eu sou muito grato por pertencer a ele, sou muito grato pelo amor e o carinho com o qual todas as pessoas tratam a gente e espero que esse projeto continue, né? Que assim como eu e todos os meus amigos que fazem parte dele, né? A gente gosta muito. E é isso.